oi amigos eu sou Denise do canal da D bem-vindos pessoal olha aqui que coisa linda que está esse bebê meu esse é o sedum mcdougallie olha que coisa linda que está esse vaso gente olha é uma planta maravilhosa e que agora com a chuva ele fica mais lindo ainda na época da seca ele fica um pouquinho murchinho mesmo a gente jogando água não é a mesma coisa da água da chuva não é pessoal olha que coisa linda gente agora vou mostrar pra vocês um outro vaso que eu tenho aqui que não está tão bonito quanto esse eu vou mostrar como que eu vou fazer para cuidar dele para que ele fique bonito como esse vou mostrar pra vocês amigos esse é o outro vaso do mcdougallie né só que esse aqui ele ficou um substrato que não é muito airado então ele deu muita coxonilha olha aqui ó essas folhinhas secas aqui ó e aqui tá cheio de coxonilha então o que que eu fiz eu já comecei a desmanchar esse vaso e coloquei aqui tá vendo ó coloquei tirei todas as folhinhas secas bati aquele preparado que eu faço de água com a um detergente um pouquinho de pinho sol nessas folhas aqui tá vendo a coxonilha tá aqui ó tá vendo meu dedo mostrando aqui ó ó tanto bati o remédio aqui se tiver alguma coxonilha escondidinha que ela logo logo sai e a gente faz o combate para eu fazer o replante desse vaso eu quero outro vaso lindo como aquele esse tá muito feio né então amigos vejam aqui o que eu fiz ó lavei o vaso coloquei a manta de bidim baixo certo não vou colocar nenhum outro tipo de drenagem só vou colocar a manta de bidim o vaso é bem furado tem muitos buracos embaixo ó então eu não quero que tenha dificuldade para fazer a drenagem nessa terra que eu já tive problema com esse vaso não quero ter de novo então ó esse substrato que eu vou usar ó que é aquele que eu já mostrei pra vocês que ele tem é casca de arroz carbonizada ele tem um pouquinho de vermiculita ele tem a terra mesmo ele tem turfa ele tem várias coisas que são muito importantes para a planta e ele é uma terra já vem também adubada certo mas mesmo ela vindo adubada as plantas é suculentas elas não gostam de adubo orgânico elas gostam mais do ar vou tirar um pouquinho daquele adubo granulado que é o 4 14 8 vocês lembram daquele adubo granulado então vou colocar um pouquinho dele misturado aqui na terra vou colocar muito não que pode até fazer mal pra planta né se a gente colocar adubo além do necessário então eu vou misturar nessa terra aqui ó desse adubo vocês estão vendo que ele é bem fofinho ó descobri esse depois que eu descobri gente a o substrato aí você consegue deslanchar com as plantas porque muitas vezes o que dificulta o que faz a planta não ir pra frente não se desenvolver bem é o substrato que o substrato encharcado não tem nenhuma planta que goste gente esse tipo de planta esse cedo esse cedo mcdowell ele é uma planta que ele gosta é toda suculenta gosta muito de sol né mas ele é uma das suculentas que gostam de muita água mas a água não pode ficar é assim encharcada no vaso né ela tem que entrar e tem que sair então aí é que é o problema que muitas vezes a água entra mas a água não sai e aí vai juntando coxonilha gente eu tive que tirar de cada quase perdi o vaso de cada uma dessas plantas plantinhas aqui eu tive que tirar vamos dizer se literalmente né na unha fui tirando as coxonilhas depois borrifei a água com detergente e com pinho sol que eu gosto muito acho que funciona muito aqui pra mim até nos nos pezinhos gente tinha muita coxonilha porque a terra estava toda contaminada com coxonilha por causa da areia que eu coloquei eu acho que a minha areia não era uma areia é de boa drenagem era uma areia muito fina e na verdade aconteceu que ao invés dela ficar dela ajudar na drenagem ela ajudou foi manter a umidade no vaso e não deixou que a planta fosse pra frente aquele vaso meu que eu mostrei pra vocês no comecinho tá lindo né mas ele fica no sol ele gosta de muita água sempre jogando muita água nele ele sente muito sol que ele gosta da água mas ele tem que ser drenado bem drenado então é essa é a questão com esse substrato aqui eu acho que vai ficar vai resolver o meu problema eu vou terminar aqui mostra pra vocês depois tiver tudo prontinho certo olha vejam agora como ficou bonitinho vaso todo replantado com substrato adequado olha que gracinha eu espero que logo logo esteja todo coberto igualzinho aquele que eu mostrei pra vocês no início certo aqui coloquei nesse vasinho pequenininho também umas florzinhas a gente acha que vai ficar lindo uma coisinha pequenininha dessa toda coberta com essa plantinha acho que vai ficar lindo né então espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueça gente dê seu like inscreva-se no canal toque aquele sininho para receber as notificações todas as vezes que eu fizer um novo vídeo então este é o Sedum Maquidougali tchau amigos